Se for tudo no vermelho, Rotele, o que vai acontecer no máximo é estourar a linha. No entanto, essas varas quando quebram não tem conserto, né? Por que? Baratinha, cara. Baratinha, né, Thiago? R$3,800, acho. Ah, baratinha. Dá pra comprar logo uma meia dúzia. Mano, tem uns caras que ficam fissurados por equipamento e quando tem, né, vende, faz os bagulhos. Se eu falar pra você, mano, quando eu tenho um bagulho aqui e se eu não tô usando ou dá pra mim arrumar pros outros, mano, o jogo é... O que manda é diversão, mano. Não dou muita bola pra esses bagulho não, sabia? O da hora do jogo é diversão. Quem é filé? Uhum. Não fico amarrado muito pelas coisas, não. Ontem um gringo, eu bateu o recorde e não sei do que que eu bati recorde, ele mandou mensagem pra mim, tava começando a jogar agora, tava level 10. Mas se, no caso que ele viu o recorde e as coisas avançado, que não é que o cara nível inicial não vai comprar uma vara desse bagulho aqui, desse... De 4 mil, 3 mil. Aí ele perguntou pra mim se eu tinha alguma coisa que eu não usava mais. Mandei dois Adriaticas e um... e duas Sorrento. Sorrento não, duas Asteria. Mano, o cara encheu de mensagem. I love you, não sei o que, mandando, mandando, mandando. Vai rolar, filho, vai rolar, filho, terra internacional. Aí ele falou assim pra mim que um dia ainda ele ia me recompensar, falei pra ele, só faço o seguinte, quando alguém precisar de ajuda e você puder ajudar, ajude. Aí ele falou assim, é, como que é? Muito obrigado, estou sem palavras. Falei, ué, se for me ajudar, ajuda o outro que precise, pô. Rapaz, é que só tá dando perca, puta que pariu. Eu vou voltar lá pro... Pro chatuba. No 89 e 96 lá, tá só dando zâmbia lá. Não, levanta mais. Deixa eu ver quantos que tá aqui. É, 1 e 24 eu tô usando, eu falei errado pra você. Eu lanço com um shift pra lançar. Não, vale mais. Não. Só levantar. Ó, outro, vai dar outro wickly, quer ver? Tem um peixinho pequenininho, mas vai dar o wickly. Obrigado, ó lá, já deu o wickly. Nem arranquei o peixe, já deu. Ó, o cara com o búfalo. Amanhã eu vou lá no búfalo. Eu tenho uma vara bolonesa de 11 quilos pra jogar essas boinhas aí. Esse aí é só pra pescar... Esse shell, esses peixinhos, jogar na carpa aqui, você tá fudido. Ah, é, é teste pra... De 5 a 35 gramas, 11 quilos. Comprimento de 5 metros. É, tem que dar pra fazer uma peixinha com essa porra. É, mas pra peixe grande, isso que tá fudido. Ah, não, não. Tem uns molinetezinhos nela de 5 e 5 e meio? Um colega meu escreveu aqui pra mim, ó, um amigo meu. Porra, toda hora aparece um registro de Ryuko aqui. Não, não, não. Três. Mandei pra ele aqui, ó. Vai acostumando. Eu jogo um... Com o Rocket, né? Eu jogo 10 cada vez. Ah, eu achei que já tinha pego. Eu achei que já tinha pego alguma coisa. É, é ruimão. Hoje, na primeira hora, é ruimão. Mais tarde, eu vou aprender a pescar o Char lá no Ladoga com esse aqui. O que foi? Geralmente, quando a boia deita, deitou na água, você pode fisgar. Porque essa boia é a isca que mantém ela... Como assim? Deixa ali? Não, deixa ali. Não, deixa ali. Ela vai dobrar pra todos os lados ali. Deixa ela ali. Esquece que ela tá ali. E aí? Sim, sim. Sim, sim. Já volto. Beleza, bote. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, que filho da puta, cara. Era um pai que grande, hein? Não, ele pegou, puxou, 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 largou e foi embora. Aqui no core. Que filho da mãe, rapaz. Mas depois eu vejo. Que filho da mãe. Que filho da mãe. Ele pegou uma raia de água doce, cara, de 320 quilos. A raia tava arrastando o barco com oito homens dentro do barco. A primeira que aí pegou, quebrou a vara dele no meio. A vara que ele usa pra pegar a Marlin, né? Ele usou pra pegar essa porra. Quando tava tirando da água, ela conseguiu quebrar a vara dele no meio. Aí depois ele voltou lá com a vara menor, mais forte e pegou. Pegou uma que tava com o filhote. Ela botou dois filhotes pra fora e ainda tava com um na barriga. Ela botou dois filhotes pra pegar a raia de água doce, quebrou a raia de água doce, quebrou a raia de água doce, quebrou a raia de água doce. Mas lá, a droga lá não tem nada não. Vou pôr outro spot. Eu vou ali. É ali mesmo que eu vou. Ui, ui, ui. Porta, vinte e vinte. Vinte e vinte. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. E aí Eu vou pra praia e vou pescar lá Se pegar as espadas lá, eu vou mandar as fotos pra vocês Não sei, por quê? Mandou mensagem? Ih, por Deus Tem 10 anos de idade, Thiago Que boa Essas cagadas de principiante é foda Eu vou mandar as espadas lá Eu vou mandar as espadas lá Vamos lá. 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 Vamos lá.